O workshop sobre pesca de robalos, do Nelsin Vamos aqui na Marina Aqua Azul Olha o cara aí, só fera, só tem fera Os feras já sentados lá No primeiro lugar eu vou falar aqui, o Nelson vai falar sobre pescaria de robalos Técnica de pesca, eu acho que é interessante para tudo porque A gente todo dia o robalo está aprendendo E independente do Nelsin, se eu vou falar da pesca mais A pesca mais escrutiva e pesca com estandarificais Ele ainda vai sempre que for e vai aprendendo com as pessoas Tem quatro situações no mínimo, complicadas para pescar Temperatura da água, maré, cor, pressão barométrica Tem quatro faturas para dar certo, não tem que ficar no momento certo, no lugar certo É um peixe bastante complicado Nós vamos fazer uma palestra aqui, em caminho possível Vocês estão à exposição, fazer perguntas Por exemplo, amanhã vai ter uma palestra Temperatura da água, o que vocês querem agora Então aproveite esse momento aí Está ainda em baixo Temante algum, faz a pergunta, tira as suas dúvidas Porque às vezes é bom que todos vocês vão estar sabendo A estratégia do mundo, o que eles querem fazer Sentando na estação das aspas às 10 horas da manhã Então, os arretar guarda aqui, o que é o que eu fiz E eles, a partir de amanhã, estão fazendo só até esse final de semana Obrigado. 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 Numa visão líquida, é muito melhor, então a gente tem mais um pouquinho mais, um pouquinho mais estreito, né? E, nesse aquele estreito, a gente, para que o bairro, dentro da força da água, normalmente a água passa com água, mas não passa, né? A velocidade, ok? Então a gente tem mais força de água, é mais duro que isso, né? Essa força de água, é lógico que ele, dependendo da altura da maré, ele vai mudando, né? E, por exemplo, na verdade, significa que a pessoa é global, a consequência é que vai fazer com que a pessoa, realmente, tem um carácter, daquilo, por exemplo, verde óleo, casqueiro, a pessoa que frequenta mais global, é a pessoa que vai estar dentro de cada maré, em cada altura, tá vendo? E tem mais chance de pegar o povo lá. Então é o seguinte, nessa força da água, tanto a pessoa pode entrar na beirada, como também pode sair sensual. Aí eles estão na beirada, ou no meio, que é uma coisa que tem toda a força da água, tá? Ó, a força da água é o seguinte, Mas tá bom, ok? É o seguinte, a linha vermelha, ok? A linha vermelha, a gente faz uma enchente, ok? E a linha preta, uma vazante, ok? Então é o seguinte, a outra, as duas linhas, assim, eu compro, que faz que seja vazante, e faz que seja feita, ok? Então é o seguinte, o compadre único, vejo que o cara fala, tá? Na curva, a tal, a tal hora, a tal dia, que nem um rabaro. Você tá fazendo isso, caso é mentira ou não, cara? É só olhar a força da água. Mas, por exemplo, o cara fala que pegou, é... a outra, a outra, que tem essa louva vinda... a parte ele vai pegar aqui, tá vendo? Ele vai pegar aqui, aqui na curva, está? Ele vai pegar aqui no hospital, tá? O nosso acertante, foi como o da bunda da cidade. A gente, por exemplo, não pega, a gente deu por causa. Também não é caro, não é caro. Também 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 é caro. é caro. é caro. é caro. é caro. 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 caro.